Quem deseja, com toda hora, para o Janneário! Quem deseja, com toda hora, para o Janneário! Se veem com onde está tris O Clube de gober pra se olha pra mim Se veem com onde está tris Não sei, vou aprender As palha também é Mas sei, é você Não sei, vou aprender As palha também é Mas sei, é você Mas o Clube de gober Se veem com o Clube de gober DJ Paratonu, DJ Paratonu Muito obrigado. Eu amo vocês. Até a próxima. Fiquem bem. Xanama e camota. Pode se continuarem. Muito obrigado. Que делam mais? Presta coragem. Presta coragem. Presta coragem. Mais moleque não vai voltar mais. Presta coragem. O que é que é que é que é que é? O que é 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 como homenageá-lo, eu acho que a cultura podia ter feito isso. Obrigado por vocês estarem do nosso lado.